Estamos de volta às 7h16, começa amanhã a propaganda eleitoral. A promotoria de justiça eleitoral está de olho e cobra o cumprimento da legislação durante o período. Por meio de nota, o Ministério Público Mineiro esclarece que, abre aspas, em virtude da proximidade das eleições municipais unificadas, se intensifica também a atuação do órgão que possui atribuição para atuar na esfera eleitoral, para coibir a prática de condutas vedadas pela legislação eleitoral por parte de candidatos e eleitores, fecha aspas. Ainda de acordo com o Ministério Público, seis procedimentos extrajudiciais apuram irregularidades praticadas por pré-candidatos nas cidades de Conceição de Ipanema e Hipocrane, no Vale do Rio Doce. A promotoria informa à população que a propaganda eleitoral só pode ser feita a partir de amanhã, dia 16, denúncias podem ser feitas na sede das promotorias de justiça e também de forma anônima nas ouvidorias.